E como tudo que vocês me pedem eu faço, eu fiz a arte de porta-lápis e do marca-página também, tá? De Nossa Senhora Aparecida. Igual o do... o de Nossa Senhora de Fátima. E eu vou montar aqui porque eu sou curiosa, né? Eu gosto de ver como que fica montadinho. Vou separar. Todos os itens. Pra passar na máquina. Já colei um pouquinho de dupla face aqui, atrás do meu porta-lápis. Eu cortei, né, essa arte com a faquinha de porta-lápis. E essa aqui eu cortei com retângulo, bordas mini escalopadas. Só centralizar aqui. E esperar secar antes de colocar o lápis. Enquanto seca, eu já vou cortar aqui a Nossa Senhora. Lembrando que eu sempre coloco uma bordinha em volta, ó. E a gente usa essa borda pra cortar. Eu já vou montar a minha ponteira. Eu escolhi esse lápis branco fosco. E a base vai ser um círculo escalopado. É... que eu cortei de EVA de glitter cor de rosa. Vou usar cola. Eu sempre faço assim, ó. Eu passo colinha de silicone em volta. E dou um pinguinho de cola quente no meio, só pra segurar. Porque se eu colocar muita cola quente, o papel ele vai... Ele dá uma... Um rugada, sabe? Uma entortada. Não gosto do acabamento que fica. Eu colei um EVAzinho atrás de Nossa Senhora. Colinha de silicone. E vou centralizar aqui no meu círculo. Olha isso. Que coisa mais... Já tá perfeito, né? Mas vamos colocar um lacinho. Cor de rosa. Bem delicado. Tô usando essa fita xadrez. Nós temos ela no site pra vender, tá? É a de 15 milímetros. É só fazer o laço. E ajeitando. O detalhezinho, eu vou usar uma meia pérola. Em cima do lacinho aqui, ó. Que coisa mais perfeita esse lápis. Pra montar o clips, eu cortei um círculo escalopado menor, o diâmetro. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou colar o clips aqui. Em cima mesmo, tá? Assim. Aí, aqui eu tenho a Nossa Senhora. É a menorzinha, tá? Da impressão. Tem... Tem um tamanho maior e um tamanho menor. Coloquei EVA atrás. E eu colo por cima, ó. E aqui, pra fazer o acabamento, um lacinho xadrez. Cor de rosa. E vou colocar uma meia perolinha também, dessas de cartela. Aqui. Aqui no porta-clips, eu vou pôr um ilhós aqui em cima. Eu faço um furo maior. Aí, eu tenho aqui um tássio de seda cor de rosa. Que eu vou colocar uma bolinha branca nele. Aqui eu tô usando a minha agulha passa bolinhas. Que ela ajuda muito. Ela facilita a vida, essa agulha. Nós temos ela no site pra vender. Então, quando vocês forem pedir alguma coisa, aproveita e pede uma agulha dessa. Que vocês não vão se arrepender. E aqui, eu vou ter que passar com muita paciência. Não vai dar. Vou ter que tirar uma bolinha. Porque eu sou craque em passar de qualquer jeito e arrebentar aqui, sabe? O ilhós. Então, não vamos nem forçar. Eu fiz um rasguinho aqui, ó. Com estilete. E nesse rasgo eu encaixo o meu clips. Olha isso. Clips. Lápis com ponteira. E agora sobrou uma Nossa Senhora. Vou pegar um pedaço de EVA aqui, um retalho. Deixa eu cortar aqui. Pra fazer um relevo. E eu vou colar essa Nossa Senhora aqui no porta-lápis, ó. Em cima do desenho. Aqui é opcional, tá? Vocês não precisam colocar. Só se quiser. Já tô acabando. Aqui o meu porta-lápis já secou bem. Eu venho com agulhão. Só pra encaixar aqui a ponta do lápis, ó. Agora eu tiro ele. E termino de colocar. E já tá pronto o meu kit. Porta-lápis e porta-clips. Que coisa mais encantadora, né? Não tem como não se apaixonar por um kit desse. Imagina entregar o caderno com o porta-lápis combinando com o porta-clips. É muito legal. E aí E aí E aí E aí